O Instituto Vidal tem tudo para ser um super colégio, mas parece mais uma prisão. Pedro e Ana darão o que falar. Amigos para sempre. Vem! Oi, Mariana. É aqui mesmo. Estou fazendo minha casa, que a gente vai estar frio. Pelo amor, deixa tudo limpinho. A segunda fase vai estar chovendo em casa mesmo. Tá bom? Você vai vir amanhã, né? Aí quando eu estou parando a boca, achei que eu vou comer um pouquinho e tomar uma cerveja. Sete horas eu vou trabalhar. Não, sai daqui cinco e meia. Né? Eu acho que já é. Já entendi qual é o problema do perigo. E ele está fazendo tudo o que ele acha necessário para poder estar sempre com você. Eu já sei, tio. Mas eu não quero que ele fique assim por minha culpa. Não é sua culpa, meu amor. Não pense assim. O problema é que ele acha que seguindo todas essas regras absurdas que são impostas por esses professores E por minha mãe, vão aceitarem o melhor. Eu gostava muito mais de comer e era antes. Sempre estava leve. Ele é sempre muito bem. Ele estava melhor e menos, mas ele mesmo vai perceber que isso não vai limpar o mundo da menina. Você vai ajudá-lo, tio? Não se preocupe, mamãe. Eu vou procurar ajudar como sempre. Mas por enquanto, eu não posso fazer nada. Ele tem muita ajuda. Não aceita. Por isso, você e eu, vamos ter paciência com ele. Não vamos? Sim. Então, eu desço. Não quero mais você que comigo. Não quero mais você que comigo. Não quero mais você que comigo.